Ela chega quebrando o barraco, a menina fode a beça Dá aula na sentada, rainha do trepa-trepa Ô novinha, você é demais, ô novinha, você é demais Monta no meu cavalo, empina, olha pra trás Ela foi na putaria, nova novinha, eu tô gostando A modra que tu é safada, me vira piranha do ano Desce, desce, tá larica, com a buceta na minha pica Não me arrega, nem me morde, se não apia o despeda Desce, desce, tá larica, com a buceta na minha pica Não me arrega, nem me morde, se não apia o despeda Esse é o Corradão, 7 e 30 BPM Esse é o DJ Tony, ô mago do tambor xereca Ela chega quebrando o barraco, a menina fode a beça Dá aula na sentada, rainha do trepa-trepa Ô novinha, você é demais, ô novinha, você é demais Monta no meu cavalo, empina, olha pra trás Ela foi na putaria, nova novinha, eu tô gostando A modra que tu é safada, me vira piranha do ano Desce, desce, tá larica, com a buceta na minha pica Não me arrega, nem me morde, se não apia o despeda Desce, desce, tá larica, com a buceta na minha pica Não me arrega, nem me morde, se não apia o despeda Esse é o Corradão, 7 e 30 BPM Esse é o DJ Tony, ô mago do tambor xereca Desce, desce, tá larica, com a buceta na minha pica Obrigado.